É só bom, é só bom. Uma nota ali no Estúdio de Saudade, mais um estúdio, digamos assim, ali na Luxemburgo. Domingos, um artista que bem recentemente, digamos assim, apareceu. Domingos, esse investimento, qual é que é o objetivo desse estúdio? O objetivo é divulgar a cultura da nossa terra, do Cabo Verde. É trazer grandes artistas ali para gravar, não é? E para começar, hoje, digamos que é a inauguração, é a primeira gravação. Foi inaugurado por gente do Porto Novo, menino da zona. Como boi do Porto Novo, não é? Minha do Porto Novo também. Um gostativo. Pois é, e qual é que é a mensagem que eu vou te deixar para artistas? É mais um estúdio disponível para nós artistas? Sim, é um estúdio disponível. Tem gente, a Irina, que tem que trabalhar com mim também. É só da fala, não vim fazer coisa bonita. A Nhu, digamos que é a primeira artista a gravar ali na Saudade. Nhu, certamente, deu uma satisfação. Claro, é uma satisfação grande para ser a primeira artista a gravar no estúdio da Saudade, de um amigo do meu que é Domingos, mais conhecido pela banda. É um privilégio, é um orgulho, sabendo que ser a primeira artista a gravar ali. Esperar que me dê-lhe sorte para brevemente, para tudo crioulo em Luxemburgo, para aproveitar essa oportunidade que tido surgiu, não é? Pois é, e também, digamos que, mais valia para a nossa comunidade ali em Luxemburgo, e não só, para ter também mais um espaço onde é que artistas podem gravar esse trabalho. Sim, sim, mas valia sim, porque já não dá para correr para ir para a França, Paris ou para a Holanda, né? De correr para meter a voz, onde é que não tem um estúdio ali pela parada, que qualidade para não fazer esse trabalho ali. Já não dá para correr. Muita música que me dizia grinha assim, me dizia, mas ela vindo na França, mas não te meter a voz ali onde é que... Depois de trabalhar, mas quer dizer que é sempre bom não ter um estúdio ali. Ficando ali mais esperto, não é? Sim. Também, notei a Irina Olita trabalhar mais bom nesse trabalho, e já agora em um, é um trabalho que vou-te acumular alguns temas para lançar mais um trabalho, mais um CD, não é? Sim, sim, é um mais um CD que vou-te também fazer, talvez ele seja na Verão, onde é que vou-te trabalhar com a Joy Delgado, Irina Olmonteira e Alvin Lima e também Jorge Rosário, onde é que vou-te ter uma intenção natural na Verão, se tudo correr direito, logicamente. e esse é mais um do que o sistema que está na história da minha CD. Não te agradeço muito, obrigado pela disponibilidade e sucesso também na Boa. Carina Mota, voz feminina que notei ali em Luxemburgo. Carina, também ali no estúdio Soldat, vou-te contente com o estúdio? Estou-me surpreendida mesmo, lugar bonito, qualidades, instrumentos, microfones, notei artista ali e... Muito agradeço a Nhu também pelo convite, Irineu. Sim, nós acabamos de meter cor, digamos assim, mais um tema de Nhu. E como Nhu tinha dito, normalmente eu tenho costume de correr ou para a França ou para a Holanda para gravar, e tem um lugar ali na Luxemburgo e mesmo o que a gente estava a precisar. Pois é, e também se carregar, vou-te gravar um trabalho também ali. Eu tenho muito gostado das minhas cores, por enquanto, se Deus quiser, se algum dia dá-me... Motivação, mas motivação de parecer, não é? Cor é o que eu gosto de fazer mais. Por enquanto, não te bato a ouvir Carina na cor. Exatamente. Pois é, simpática Carina também dá a sua opinião ali desse estúdio Soldat, que certamente te bem passar vários artistas. A Rui Almoli também ali te presenciar esses momentos de gravação, de mais um trabalho Nhu. Então, Rui, contente também, não é, certamente, desse espaço ali na Luxemburgo? Ah, vou saber. Tem um lugar perto, há pouco a mistério, mais longe, que é para gravar ou para fazer coro, ou aquilo que seja que tem a ver com música, não é? Banda, é um gajo é que tu mereces, então eu tenho que estudar-lhe nas coisas. E vou-te pensar brevemente, estás ali para gravar também? Vou-te ter um bom técnico de estúdio, é? Sim, o veterano, o veterano de guerra. Estou a saber, nunca tenho problema. Pois é, então se calhar... Não tem tudo que é para, vamos dizer, conquistar artistas no estúdio Soldat. ! Itaú! 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 Abençoar o dia e o dia Quero fazer-te feliz Querida, amante